Literatura de Cordel e imagens do sertão aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você e dessa vez meu amigo minha amiga nós vamos gravar o cordel de número 419 Mas antes eu quero avisar o meu amigo Francisco Gomes que nós ainda não encontramos meu amigo seu cordel que fala sobre a noiva prisioneira do carcelo das visões Inclusive nós procuramos esse cordel mais uma vez o meu filho vai continuar procurando mas infelizmente nós ainda não encontramos beleza? Com esse cordel aqui nós vamos gravar o cordel de número 419 de um total de mil romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal imagens do sertão E se você meu amigo minha amiga ainda não é inscrito no canal literatura de cordel imagens do sertão eu peço a vocês que procurem aí o botão inscrever-se e deixe-nos a sua inscrição Eu também peço a você que compartilhe o canal com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel pelo whatsapp pelo facebook tudo isso ajuda muito beleza? E deixe o seu like o joinha olha quando você deixa o joinha uma das coisas mais importantes é deixar o joinha viu? Não só assistir não só compartilhar mas deixar o joinha o like porque assim o youtube entende que esse vídeo aqui é bom E aí ele recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas Quem nos pediu esse romance aqui também foi o nosso amigo seguidor francisco silva Grande abraço francisco silva para sua esposa para os seus filhos para o seu neto que aparece aí o nino aí no perfil tá bem? Um grande abraço para você ele pediu um romance da mulher que vendeu o marido por um e noventa e nove centavos A mulher que vendeu o marido por um e noventa e nove centavos Nós encontramos esse romance e vamos ler aqui agora para vocês olha só A mulher que vendeu o marido por um e noventa e nove Observe que a mulher tá aqui olha a mulher tá aqui tem um mercado e a mulher vai lá vender o marido por um e noventa e nove Vamos lá pessoal então ler esse romance vamos ler aqui Hoje em dia meus amigos os direitos são iguais tudo que faz o marmanjo hoje a mulher também faz E se o homem se abestalhar a mulher bota pra trás Acabou-se aquele tempo em que a mulher com presteza se fazia para o homem produto de cama e mesa A mulher se fez mais forte mantendo a delicadeza Não é mais mulher de Atenas nem Amélia de ninguém Eu mesmo sempre entendi que a mulher direito tem De sempre só ser tratada por meu amor e meu bem Hoje o trabalho de casa meio a meio é dividido Para ajudar a mulher homem não faz alarido Quando a mulher lava a louça quem enxugue é o marido Também na sociedade é outra situação A mulher hoje já faz tudo que faz o machão A mulher que até dirige tem trem, trator e caminhão E até avião né? Pilota até avião Esse fato todo mundo já deu pra assimilar A mulher hoje já pode seu esposo conquistar E quem não concordar com isso é muito raro encontrar Entretanto ainda existem casos de exploração O salário da mulher é de chamar a atenção Bem menor que o do homem fazendo a mesma função Também tem cabra safado que não muda o pensamento Que não respeita a mulher Que não honra o casamento Que a vida de playboy não esquece um só momento Era assim que Damião, o ex-marido de Coca Queria viver na cana sem tirar o copo da boca Enquanto sua mulher em casa feito maluca Cuidando de três meninos Lavando roupa e varrendo Feito uma negra de ferro De fome o corpo tremendo E o marido cachaceiro Pelos botequins bebendo Mas diz o velho ditado Que todo mal tem seu fim E o final do mal de Coca Um dia chegou enfim Foi quando Coca de estalo Pegou a pensar assim Nessa vida que eu levo Eu não tô vendo o futuro Eu me sinto navegando Em mar revolto e escuro Vou remar no meu barquinho Atrás de porto seguro Na próxima raiva que eu Tenha desse marido ruim Qualquer mal que me fizer Tomarei como estupim E o triste casamento Eu vou decidir dar um fim Estava Coca pensando Na vida quando chegou Damião morto de bêbado Nem boa noite falou Passava da meia noite E na cama se estirou Dona Coca foi dormir Muito triste e revoltada Contudo tinha na mente A sua ação planejada Para dar um novo rumo A vida já estava preparada De manhã Coca acordou Com a braguilha pra trás Deu cinco murros na mesa E gritou Ó satanás Eu vou te vender na feira Vou já fazer um cartaz Pegou uma cartolina Que ela havia escondido Escrevou nervosamente Com a raiva do bandido Por um e noventa e nove Estou vendendo o marido Assim mostrou Teru sangue Sangue de Leila Diniz Pagu Maria Bonita De Anaí de Beiriz De Brasileiras de Fibra De Margarida e Elis Pegou o marido bêbado Do jeito pela abertura Da direção do mercado Ela saiu à procura De vender o seu marido Ia com muita secura Ficou na feira de patos No mais horrendo lugar Na conhecida UTI E começou a gritar Tô vendendo o meu marido Quem de vocês quer comprar? Umas bêbadas que estavam Estiradas pelo chão Despertaram com os gritos E uma do cabelão Perguntou pra Dona Coca Qual o preço do gatão? É um e noventa e nove Não está vendo o cartaz Dona Coca respondeu E a bêbada disse O rapaz Tem uma cara simpática Acho até que vale mais Damião estava quieto E de ressaca passado Com cordas nos pés e braços Numa cadeira amarrado Também tinha um esparadrapo Em sua boca colado Começou a chegar gente E se formou a multidão Em volta de Dona Coca E o marido Damião Quando deu fé Logo logo Encostou o camburão Nisso um cabo da polícia Do camburão Foi descendo E perguntou Abusado O que que tá acontecendo? Alguém disse A esta mulher O marido está vendendo Do meio do povo disse Um velho em tom de chacota Esse carneiro já tem Uma cara de meiota Não tem mulher que dê nele De dois reais uma nota E de fato O cabra feio Desalinhado e barbudo Fedendo a cana e cigarro Com um jeito carrancudo Banguela um pouco careca Pra completar barrigudo Nisso chegou uma velha Que vinha com todo gás E disse pra ela mesma Depois de ler o cartaz Hoje eu tiro prejuízo Com esse lindo rapaz Disse a velha Francamente Eu estou achando pouco Por um e noventa e nove Tome dois Nem quero o troco Deixe me levar pra casa Esse meu Chico Cuoco Saiu a velha encherida De braços com Damião A polícia prontamente Dispessou a multidão E Coca tirou por fim Um peso do coração Retornou Coca feliz Pra casa entoando hinos A partir daquele dia Teria novos destinos Com os dois reais da venda Comprou de pão Pros meninos É isso aí A mulher que vendeu marido Por um e noventa e nove Pessoal deixa eu ver O autor do romance aqui Pessoal eu até peço desculpas Eu sempre falo o nome do autor No começo do cordel Mas o nome do autor É Jandu Ri Eu acredito que é um nome estrangeiro Ou é Jandu Ri Ou é Janduí Dantas Mas eu acho que é Jandu Ri Porque tem um H Jandu Ri Dantas é o nome do autor A mulher que vendeu o marido Por um e noventa e nove Peço desculpas Janduí Dantas Todos os méritos aí Janduí Dantas é o nome do autor Até mais pessoal Valeu E aí E aí Obrigado.